Filha, eu posso te fazer uma pergunta? Sim mamãe, o que a senhora quer me perguntar? O que foi que você viu naquele boboca do Jorge, hein? Como assim mamãe? Eu não entendi. Você não tem nada em comum com aquele boboca, Jami. Então por que você namora ele, hein? Eu não sei mamãe, mas eu gosto do Jorge. Tudo bem filha, só que tem um probleminha nisso, sabe? Ué, que probleminha mamãe? Você não se parece em nada com o seu namorado, Jami. Casais que se parecem um com o outro tem muito mais chance do relacionamento deles dar certo. É sério mamãe? Você tem certeza disso? Claro que sim minha filha. No dia que você se parecer com o boboca do Jorge, aí sim vocês dois vão ser um casal perfeito. Obrigada pelo conselho mamãe. Eu já sei o que eu vou fazer. Vamos ver se agora minha filha finalmente cria juízo e termina de uma vez por todas com esse boboca. Jami, faz tempo que eu não te vejo, e então? Você já terminou com o boboca do Jorge? Que porra é essa Jami? O que foi que houve com você? Eu segui o seu conselho mamãe e decidi ficar mais parecida com o Jorge. Agora sim somos um casal bem parecidos um com o outro. Até estamos com o mesmo peso. Não é ótimo? Onde foi que eu errei, hein? Puta que pariu.